Gente, tudo bem? Vamos lá para mais um videozinho hoje então. Hoje eu vou ensinar para vocês como que eu faço a cabecinha desse passarinho aqui que é o Woodstock, o amigo do Snoop, para quem não conhece. Isso aqui é um passarinho, mas você não necessariamente pode fazer o Woodstock, mas de repente você quer fazer um outro passarinho, ou quer fazer um cachorrinho, um outro bichinho que tenha focinho. O que eu quero passar para vocês nessa receita hoje? Não é o Woodstock em si, mas é o formato dessa cabecinha aqui, que é bem legal. Se você quer fazer um dinossauro, quer fazer um cachorrinho também dá para fazer, quer fazer com um olhinho de trava, daí vai bordar o focinho, só vai mudar os detalhes. Mas o jeito e a forma com que faz a cabecinha é a mesma. Então, é uma dica importante, eu acho. É um passo a passo legal para a gente conferir, principalmente para quem está começando e não consegue assim, não tem o hábito ainda de criar muita receita, tem que seguir o passo a passo. É legal ter essas receitinhas assim, porque elas são uns coringa aí na mão, né? Vamos lá então. O começo eu já iniciei aqui porque é bem simples. Eu fiz o anel mágico, dentro do anel mágico eu coloquei seis pontos baixos. Depois, na carreira seguinte, eu fiz dois pontos baixos em cada ponto, que é um aumento em cada ponto. Depois, um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento em toda a volta. E aí, eu fiz uma, duas, três, quatro carreirinhas só de ponto baixo, tá? Paramos aqui. Agora, a gente vai começar a fazer o aumento de forma que ela fique assim, você tá vendo? É diferente de você aumentar toda ela. Você vai aumentar, que ela fique esse formato aqui, que usa bastante para dinossauro, como eu falei, passarinho, enfim. Vamos lá então. Sempre trabalhando com um marcador de ponto, tá, pessoal? É muito importante um marcador de ponto quando você tá trabalhando com receita assim. Ó, a partir daqui eu vou começar os meus aumentos. Então, eu vou fazer dois pontos baixos, ó. Um, dois pontos e um aumento. Tá? Dois pontos baixos e um aumento. Dois pontos baixos e um aumento. Pronto. Você consegue perceber que você chegou no meio da receita, tá vendo? Porque eu paro pra chamar atenção. Que de repente você quer fazer o mesmo feitio de cabeça, mas quer fazer um bichinho maior. Então, você começa a tua receita e aí, quando começar os teus aumentos, você percebe que aqui tem uma linha, ó. É bem o meio da receita. É onde eu faço os aumentos. Agora, aqui, eu parei com os aumentos e vou fazer só pontos baixos, tá? Terminar a carreira só com pontos baixos. Vai dar nove pontos baixos aqui. Ó, e agora, volto a fazer os aumentos. Aí, então, eu comecei com dois pontos baixos e um aumento. Agora, vão ser três pontos baixos e um aumento. Dois, três pontos baixos e um aumento. Que aí, você vai pegar bem no aumento que você tinha feito, ó. Sempre aumento com aumento. Então, vamos lá. Três e um aumento. Ah, e não esqueça, pra você que não é inscrito no canal, se inscreva. E toque o sininho pra receber sempre a notificação de quando chega um vídeo novo no canal, tá bom, pessoal? Não esqueçam disso, que é muito importante. Vamos ajudar aí o canal a crescer, divulgar. Pronto. Último aumento de novo. E agora, continua a carreira só com os pontos baixos. Ó. Eu tô usando aqui o fio amigurumi com a agulha número 3,5, tá? Mas, se você quiser fazer um bichinho maior, até te dou uma dica. Você nem precisa mudar a receita. Você pode usar um barroco número 6 com uma agulha 4,5. Já vai ficar uma cabecinha assim, ó. Bem maior que essa. Então, mais uma carreira com um menos. Fizemos três, agora são quatro pontos. Dois. Três. Quatro pontos. E um aumento. Tá? Então, quatro pontos. E um aumento. Você percebe que eu faço aumento três vezes aqui, ao total, né? Vão ser três aumentos por carreira. E quem quer também a receita completa do passarinho, eu deixei ela lá no Instagram, tá bom? Pode entrar lá, que tá lá a receitinha dele todo. Agora, só os pontos baixos. Hoje, nós estamos fazendo juntinho. Então, roscou aqui. Pera aí. E agora, nós vamos para a última carreira de aumentos. Então, vão ser cinco pontos baixos, pra daí você fazer um aumento. Cinco pontos. E um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco pontos e um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco pontos e um aumento. E um aumento. Um último aumento. E agora, a gente segue a sequência só de pontinhos baixos aqui. E aí, a gente já vai ver como que ficou aqui o efeito que eu quero mostrar pra vocês nessa receitinha. Nessa dica de hoje, na verdade, tá, pessoal? Não é uma receita, é mais uma dica aí pra você que quer fazer esse formato de cabeça. Tá bom? Ó, aqui eu terminei os meus aumentos. Deixa eu tirar aqui, ó, pra não... Tá vendo, ó, como que ela ficou? Ela já começou, ela já fez o aumento aqui, ó. Ela já fez esse feitio aqui, ó. Essa forma, essa curva, já formou aqui, ó. E essa parte baixa vai ficar retinho. Isso que é o detalhe que dá uma diferença. Você quer fazer aqueles cachorrinhos que são mais... É com focinho comprido. Você pode usar essa mesma receita, só que ao invés de quatro carreirinhas aqui, você faz mais carreiras. Mas a forma de aumentar é a mesma. Você tem o cuidado de sempre começar o aumento aqui, ó. De metade a metade da carreira, você começa o teu aumento aí. Então, ela foi aqui, a gente fez... É... Foram uma, duas, três, quatro carreirinhas com aumento. E agora, eu vou continuar, vão ser cinco carreirinhas. Deixa eu conferir aqui. Vão ser a doze, a três, quatro... É, vão ser seis carreirinhas aqui... De... De pontos baixos, sem aumento, tá? Somente com os pontos baixos. Pra depois a gente começar a diminuir. Eu vou fazer essas seis carreirinhas aqui, pro vídeo não ficar muito longo. E volto com ela pronta pra gente diminuir e fechar junto, tá bom? Prontinho, voltamos aqui, ó. Terminei as seis carreirinhas, tá vendo? Só de pontos baixos. E aí, deu pra ver, ó, bem a forma que ficou aqui, tá? Ficou bem essa curvinha aqui, gente, que eu gostaria que ficasse mesmo. E agora, aqui, começam as diminuições. Lembrando que se você for colocar olhinho com trava, nessa hora, você já pode colocar, posicionar os olhinhos com a trava aqui, tá bom? E aí, agora, a gente começa já as diminuições. Vou começar com três pontos baixos. Um. Dois. Três pontos baixos. E uma diminuição. Tá? Três pontos baixos. E uma diminuição. Que ele vai fechando aqui. Lembrando que no canal tem vídeo que ensina aumento, tem vídeo que ensina diminuição, tem um vídeo que ensina a fazer o anel mágico, tá? Eu não ensino em toda receita, senão o vídeo fica muito longo. Três. E uma diminuição. Eu vou fazendo aqui, que não tem segredo. Aí, você vai fazer uma carreira com três pontos baixos e uma diminuição. A carreira seguinte é, são dois pontos baixos e uma diminuição. Na outra, vai ser um ponto baixo e uma diminuição. E na outra, só a diminuição pra gente finalizar. E eu, né, claro que você, ó, trouxe a minha sacolinha. Já mostrei pra vocês minha sacolinha de feira, ó. Minha sacolinha musa de feira, que eu guardo a minha fibra. E aí, você já pode encher o teu amigurumi. Ó, um detalhe, pessoal. Amigurumi não é igual aquelas bonecas, que você tem que colocar muita fibra, muita fibra, tá? Não precisa deixar ele esticado de fibra. Você coloca o suficiente pra ele segurar o feitio, a forma dele mesmo, ó. Mas, não precisa colocar fibra demais. Nenhum deles. Você só coloca o suficiente pra ele segurar o formatinho dele mesmo, ó. Eu gosto de deixar encher bem no finalzinho, quando tá faltando só uma bolinha aqui. Porque aí, fica mais fácil de você terminar a peça. Mas, você enche e termina aqui pra finalizar. Eu vou fazer a costura final junto com vocês. Tá vendo, pessoal? Terminadinho aqui, ó. Então, as diminuições já ficou o formato da cabecinha que eu gostaria. E agora, vamos pra parte tão, tão, tão chata do amigurumi, que é a costura, né? Mas, essa costura aqui é facinha, ó. Eu sempre faço assim nas minhas peças, pra ficar bonitinho esse acabamento aqui, ó. Não vai aparecer porque eu já costurei a crista. Mas, ele fica pra dentro, ó. Terminou as diminuições? Ficou esse buraquinho? O que que você faz? Você pega aqui, ó, do ponto seguinte, pula um, só a perninha de fora, tá? Passa a linha. Aí, você vai no outro ponto, só a perninha de fora. Tá vendo? Já fechou. Vai no outro, só a perninha de fora. Viu que ele ficou assim, ó? O que que a gente faz? A gente coloca a agulha aqui dentro e sai aqui do ladinho. Puxa, tá, pessoal? Puxa. Vai puxando. Volta a agulha lá. No meinho de novo do ponto. Sai. E agora, a gente volta dentro da peça de novo, sai aqui na lateral e puxa. Vai puxando. Assim mesmo. E agora, a gente volta e dá mais uma puxadinha aqui. Tá? Agora, a gente entra aqui e vai passando, ó, um dentro do outro. Volta ali um pouquinho. Ó. Você vai voltando por dentro dos pontinhos, dando um nozinho. E aí, quando você fizer isso várias vezes, você passa a agulha por dentro da peça, sai aqui no biquinho. Corta o teu fio. E dá uma ajeitadinha na tua pecinha, ó. Uma arrumadinha aqui. E pronto. O acabamento fica, ó. Fica bem parelhinho, fica bonitinho. Não fica aquele acabamento feio, tá? Você faz um acabamento bonito na peça, tá bom? Então, era isso, pessoal. A dica de hoje desse formato de cabecinha aqui. Espero que vocês tenham gostado. Que tenha sido útil. E até o nosso próximo vídeo na sexta-feira. Vamos ver qual novidade vem por aí, tá bom? Lembrando que a receita completinha eu deixei lá no Instagram. Quem quiser a receita do passarinho. E a receita dessa cabecinha aqui, vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Então, é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.